O que são as fogueiras digitais? Desde os tempos imemoriais, mulheres e homens se juntam ao redor do fogo Para cozinhar, conversar, dançar, cantar, rezar, se esquentar, se proteger e contar histórias São milhares de anos em que a humanidade faz fogueiras O fogo une as pessoas, sua luz ilumina o pensamento de todos os presentes Enquanto seu calor conecta os corações Muitas comunidades indígenas têm o costume de fazer fogueiras Às vezes simplesmente para discutir um assunto de interesse comum Outras para tomar decisões Às vezes são divertidas E às vezes são rituais de profunda conexão As fogueiras promovem a partilha de memórias Cruzamento de saberes Promovem de amizades a descobrimentos Na atualidade, através da energia elétrica e da internet Nós gostamos de participar de fogueiras digitais Nelas compartilhamos sentimentos, sonhos, visões, experiências, ideias Medos, desafios, crenças e esperanças Marcamos um lapso de tempo para estarmos juntos E assim nos encontramos em um lugar virtual Mas estamos realmente juntos A fogueira tem o fogo Uma ou duas pessoas podem facilitar a dinâmica da fogueira Nós gostamos de ter uma, duas ou até três perguntas como guia durante a fogueira Sendo que o mais importante é deixar a palavra fluir Sem buscar uma verdade Mas valorizando a diversidade de verdades E a inteligência coletiva que nasce da alquimia, de interação entre todos Às vezes acontecem fogueiras mais quentes ou mais frias Algumas pessoas podem preferir ficar mais próximas ou mais distantes do fogo Mas o fogo sempre está unindo todos e tudo Nas nossas fogueiras, cada palavra, cada frase e cada silêncio tem o mesmo valor Curtimos cada instante presente da fogueira E não direcionamos a fogueira para chegar a uma conclusão Em uma fogueira digital, não é importante onde você está O importante é compartilhar uma experiência Para nós, o propósito de uma fogueira é sempre partilhar e aprender Refletir e se inspirar O fogo nos convida a chegar abertos, humildes, generosos, dispostos a crescer E sempre agradecendo - Exato E Vють V V